Coloquei aqui 4 colheres de creme, coloquei o creme broto de bambu e agora eu vou estar colocando metade de um limão. O limão mantém as raízes dos cabelos mais fortes e facilmente se livra da caspa e tem outros benefícios também. Uma colher de rícino. O óleo de rícino, além dele hidratar os fios, ele faz nascer novos fios e fortalece e faz crescer os cabelos, ajudando também a combater a caspa. E 2 colheres de maizena. A maizena hidrata os nossos cabelos, dando brilho, força e maciez. Vou estar mexendo ele e aí eu vou estar fazendo a hidratação e vou fazer a hidratação. O óleo de rícino.